Olá pra dois, tudo bem? Vamos realizar a atividade 31 do nosso livrinho. Isso! Nome completo e já estava esquecendo. E a data, mãozinha dada com capricho. Observe os desenhos e descubra a sílaba inicial do nome de cada letrinha. Hélice é o H e o E. Lembra que o H é mudo? Isso! Hipopótamo é o H e o I. Olofote é o H e o O. E arpa é o H e o A. E esse menino é o Hugo. O Hugo. Já tem aqui no nome dele, ó. H e U. Isso! Cubra o tracinho dos movimentos corretos da letrinha H, formando o pedacinho da família. A, o E, I, O e o U. Aqui embaixo nós vamos escrever também. A, E, I, O, U. É muito fácil fazer a letrinha H. Capricha aí, hein? Já, já eu volto. E aí, já eu volto.